Gosta de branca, gosta de preta, a gente quer misturar, quer inventar o samba, o samba quer inventar uma nova raça. Nós, escravos de nós mesmos, nós, escravos de nós mesmos. Porque preto gosta de branca, gosta de preta, a gente quer misturar, quer inventar o samba, o samba quer inventar uma nova raça. Nós, escravos de nós mesmos, nós, escravos de nós mesmos. Me diga, existe uma prisão mais perverba que essa, o nosso próprio umbigo. Então me diga, existe uma droga mais pesada que essa, o nosso egoísmo. Gosta de branca, gosta de preta, a gente quer misturar, quer inventar o samba, o samba quer inventar uma nova raça. Nós, escravos de nós mesmos, nós, escravos de nós mesmos. Gosta de branca, gosta de branca, gosta de branca, gosta de preta, a gente quer misturar, quer inventar o samba, o samba quer inventar uma nova raça. Gosta de branca, gosta de preta, quer inventar uma nova raça. Gosta de branca, gosta de preta, quer inventar uma nova raça. Gosta de branca, gosta de preta, quer inventar uma nova raça. Gosta de branca, gosta de preta, quer inventar uma nova raça. Gosta de branca, gosta de preta, quer inventar uma nova raça. Nós, escadas de nós mesmos 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 Que preto gosta de branca, branco gosta de preto Gente quer misturar, quer inventar o samba E o samba quer inventar Uma boa graça Graças!